Eu Estou Cantando Quando Chegar A Hora Tenho Que Partir Pra Quem Fica É Difícil De Resistir Pra Quem Fica É Difícil De Resistir Quando Chegar A Hora Tenho Que Partir Eu Gostava Dela E Ela Gostava De Mi Mas Eu Não Queria Que Tivesse Fim Deus Marcou Assim Tenho Que Conformar Só Espero Que Um Dia Ela Vai Voltar Quando Chegar A Hora Tenho Que Partir Pra Quem Fica É Difícil De Resistir Pra Quem Fica É Difícil De Resistir Quando Chegar A Hora Tenho Que Partir Quando Chegar A Hora Tenho Que Partir Pra Quem Fica É Difícil De Resistir Pra Quem Fica É Difícil De Resistir Quando Chegar A Hora Tenho Que Partir Quando Chegar A Hora Tenho Que Partir Pra Quem Fica É Difícil De Resistir Pra Quem Fica É Difícil De Resistir Quando Chegar A Hora Tenho Que Partir Música